O assunto da vez, não só aqui no Congresso, como em boa parte do Brasil, é como distribuir os royalties do petróleo. O tema afeta toda a nação, já que alguns estados são produtores e outros se acham no direito de receber os lucros do pré-sal em prol do Pacto Federativo. Aqui na Câmara, a votação do veto do ex-presidente Lula à distribuição dos dividendos por todos os estados e municípios ficou para o fim do mês. O deputado doutor Aloysio, do PV do Rio de Janeiro, traz esse debate ao Palavra Aberta de hoje. Deputado, muito obrigado pela sua visita aqui. Bom, o senhor vem do estado que é o maior produtor de petróleo do país, então o Rio de Janeiro se acha no direito de ficar com a maior fatia do bolo, né? Sim, Sandro, essa discussão dos royalties é uma discussão extremamente interessante. Primeiro pelo conceito dos royalties, segundo pelo que atua, pelo que os royalties apresentam no imaginário de uma população. Os royalties são um benefício que você oferece a uma sociedade, a uma região, pela exploração atual de um bem infinito. Ou seja, a atividade do petróleo que hoje emana como a principal fonte energética em todo o mundo, nos parece que tem uma fase e essa fase com certeza vai encerrar esse ciclo, e, portanto, o petróleo vai deixar de ter importância com o que tem hoje nesse cenário internacional e, lógico, também nacional. Bom, como fica uma região que passou a se dedicar exclusivamente à atividade do petróleo? Como fica um estado e um município que passou todos os últimos anos, como a cidade de Macaé, que eu sou oriundo, nascido em Macaé? Macaé tem uma história muito particular com o petróleo. Eu brinco, existe na... O Drummond de Andrade diz que todo itabirano, na Confidente Itabirano, diz que todo mineiro é meio de ferro. E hoje todo macaense, todo cidadão naquela região é meio fruto dessa política do hidrocarboneto. O petróleo está em Macaé há cerca de 33 anos, por volta de 77, 78, a indústria do petróleo passou a povoar a Macaé. E as transformações que isso gerou foi uma coisa, assim, fantástica, bilateralmente, para o bem e para o mal. Você imagina uma cidade que na década tem 70 mil habitantes e que hoje ela vai para 206 mil habitantes. Portanto, qual é o contexto? É fundamental que esses royalties, eles sejam se divididos parcialmente com todos os estados não produtores. E essa é a política do Rio de Janeiro hoje, mas que a gente tenha, assim, a certeza de que o royalties trata de bem finito, trata da exploração do petróleo. E por isso, os estados e municípios precisam ficar, de fato, com a grande parcela. A nossa política hoje define muito bem que esses recursos do pós-sal e já licitados permaneçam conosco. Isso, o Rio de Janeiro está, assim, em uníssono em busca desse acordo, desse entendimento. Agora, deputado, depois desse veto do presidente Lula e a discussão evoluiu a partir disso aí, que proposta exatamente está em cima da mesa hoje? É, existem várias propostas. As propostas que o pós-sal seja licitado, a proposta, perdão, que seja dividido, a proposta de dividir todo o eco do pré-sal. Mas a grande questionamento de todas essas propostas não é só o quanto você usa, mas de que forma você utiliza. Quando você imagina que você precisa desse dinheiro para o bem de uma sociedade, para o bem de uma região, é fundamental que você faça a seguinte pergunta. Como se utiliza esse recurso? De que forma esse recurso está sendo utilizado? Mais uma vez, esse recurso é um recurso finito e que precisa ser foco de justiça entre as gerações. Por isso, a gente tem um projeto de lei que faz com que haja um conselho municipal, haja um conselho estadual, que define muito bem a política de utilização desses royalties e que dê transparência. Hoje, o que a população precisa, de fato, de uma forma muito clara, definir melhor os recursos dos royalties e de forma muito transparente o seu gestor dizer como ele está sendo utilizado. Os royalties não são um recurso para o gestor, os royalties são um recurso para a sociedade. É preciso que isso fique muito claro, porque senão a gente imagina o seguinte, que os royalties são para o governador, que os royalties são para o prefeito, na verdade não é esse o conceito. Os royalties são para aquela sociedade que vive exclusivamente ou basicamente de uma produção como é a produção do petróleo. Como eu falei para você aqui, o petróleo é extremamente expansivo, é uma economia expansiva. Ela diminui a pesca, ela aumenta o custo de vida, ela exige para a sua atividade uma mão de obra qualificada. Então, boa parte da população não tem acesso a esses empregos, criando toda uma atmosfera de pessoas que ficam à margem do conceito, do contexto da atividade petrolífera. Então, na concepção nossa, os royalties têm essa finalidade, cuidar dessa geração e das gerações futuras. Por isso é muito importante que o Brasil entenda hoje essa questão. A gente não pode lidar com os royalties como se fosse uma grande fortuna. Existe uma grande responsabilidade na gestão desse recurso. Por isso que a gente defende que o Rio de Janeiro permaneça como está, os estados produtores permaneçam como está, os municípios permaneçam como estão, porque a gente sabe que essa fortuna, que esse volume de dinheiro precisa ser distribuído. Mas, pelo menos, aquilo que está licitado, o pós-sal e o pós-sal permaneçam conosco, porque é o mínimo de justiça que essas regiões precisam. Mas, nesse caso, deputado, como lidar, então, com, no caso, o choro dos estados que não produzem, que invocam, inclusive, o pacto federativo? Olha só, essa história é muito interessante. O petróleo sempre foi motivo de disputa no mundo inteiro. E hoje parece que é a disputa entre os estados nacionais. Os estados produtores têm a verdadeira concepção, pelo volume que é opressal, que todo cidadão brasileiro tem direito a parte desse recurso, para que isso desenvolva o país, para que isso, de fato, venha para o fundo social, para que isso, de fato, vire uma ferramenta de sustentabilidade de toda a nação brasileira. Agora, é muito importante que a gente deixe muito claro, o grande dano é onde se produz. Ah, mas a plataforma é continental. Sim, a plataforma é continental, mas essa plataforma sempre tem uma localização, essa plataforma tem sempre um vínculo com determinado município, consequentemente, com o estado. Volto a falar de forma, assim, muito, muito clara e tranquila. A gente quer que boa parte do recurso siga com os municípios e os estados produtores, que parte desse pré-sal seja distribuído com a nação brasileira. Afinal de contas, nós somos filhos de uma pátria só, não é? E não justifica que o Rio de Janeiro seja, enfim, seja melhor, ou ter uma participação muito maior do que outros estados. Sim, na qualidade de produtor, sim, mas somos todos brasileiros, todos os filhos da mesma nação. Agora, o que está licitado, o que está em atividade, precisa ficar com os estados municípios e produtores. Eu converso aqui com a doutora Luiz, do PV do Rio de Janeiro. Primeiro deputado, um outro aspecto, né, que o senhor já até começou a levantar aí, é em relação à questão ambiental, por exemplo. Eu imagino que haja uma lógica de que se vai dividir o lucro, tenha que se dividir o impacto também. Sim. Na verdade, o impacto, além de ambiental, ele é socioeconômico. Você imagina o seguinte, todos os estados hoje se fazem presente em Macaé. Macaé tem uma colônia de nordestinos, que é uma colônia, assim, extremamente expressiva. Aliás, eu digo para você que boa parte do mundo hoje tem uma presença em Macaé. E essas pessoas estão lá. Essas pessoas utilizam da rede pública, essas pessoas usam a escola pública, usam a estrutura de saúde pública, usam a estrutura de mobilidade urbana, modificando todo o cenário. E veja bem, não é só no município, não. Modifica o cenário de toda uma região. Existem outras cidades que ficam próximas à Macaé, como o Rio das Ostras, como o Casa de Miro de Abreu, como Carapê Busca e Samã, que sofrem todo esse impacto. Bom, como lidar com isso tudo? Como lidar com esse dano socioambiental que ocasiona? Por exemplo, como lidar com o número de habitações? Existe hoje um drama na região que algumas pessoas passam a morar em situações, assim, de extrema precariedade, criando com aquilo, com essa moradia em áreas impróprias, um verdadeiro dano ambiental. Como lidar com isso? Como reverter essa situação? Será que existe, dentro dessa proposta do Rocha, uma visão muito clara sobre isso? Por isso, Sandro, que é preciso muita responsabilidade nesse momento. Responsabilidade não só com os estados e municípios, mas com o Brasil. Quer dizer, o Brasil não pode passar agora por quebra de contratos. O Brasil não pode passar agora por um momento onde os entes federativos, nós, nós, os brasileiros, possamos, assim, criar, assim, um grande litígio entre nós. Aliás, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Eu acho que o brasileiro está muito maduro para essa situação. Essa casa é muito madura para a situação. Nós temos uma presidente que é extremamente madura e sensível a toda essa situação. Eu acho que a gente vai resolver da melhor maneira possível. Os estados produtores, municípios produtores continuarão tendo parte desses recursos que são fundamentais para a sustentabilidade dessa região. e todo o Brasil também vai se beneficiar. Um futuro muito breve, me parece, e isso é um sentimento, não é uma verdade, que boa parte do Brasil vai ter experiência de produzir petróleo. O Sergipe, hoje, parece que, de fato, vem descobrindo grande reserva petrolífera. E aí, então, o Brasil inteiro vai começar a entender o que é uma região, o que é um estado, o que é um município, que vive, vive oriundamente do petróleo. Ok, deputado. Muito obrigado pela sua participação. E nós temos encontro marcado no próximo programa. Até lá.